Ô Gil, me diz uma coisa, você já teve que fingir ser o que não era pra se enquadrar nos padrões? Muito, 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 porque era algo muito ok todo mundo falasse, não Gil, não pode ser dessa forma, não pode ser isso, não pode ser aquilo. E como eu tinha muita fé e eu achava que era importante me encaixar, eu fazia o que eu achava que era importante pra fazer parte de um grupo. O que você tem a dizer pra esses jovens que passam por problemas de aceitação sexual? Eu acredito que eu falo isso pra todo mundo que tá assistindo agora, como é importante vocês entenderem que não tem problema nenhum com vocês. Vocês são especiais filhos de Deus, como todo mundo, e vocês têm direito, é o direito dado a vocês, de ser quem vocês são, quem vocês nasceram. Então assim, quem não gostar também, meu amado, diga assim, eu não sou obrigado a agradar a ninguém, eu me revolto, porque foi muito tempo levando na cara, e eu sei como é difícil. Então assim, não sinto que vocês são menos, não sinto que Deus ama menos vocês, não sinto que é pecado, não sinto que vocês devem ao povo, porque a gente fica achando que devem satisfação ao povo, à família, a ninguém. Você só deve, você mesmo, e a sua alegria e diversão, e faça o que você quiser, estudando, respeitando, e se cuidando, meu amor, você faz o que você quiser. É isso aí, gente. Vamos parar de ficar rotulando os outros. Se cada um cuidar da sua própria vida, você vai ver como você vai crescer, como você vai deixar de estar estagnado, entendeu? Porque quanto mais você olha para a vida dos outros, você nada, nada, e morre sabe aonde? Na praia. Qual seria, assim, o programa que você adoraria apresentar? O que me deu, eu tô apresentando, amiga. Reportagem, tampa buraco na rua, na televisão, qualquer coisa. Você é muito querido, inteligente, e você pode apresentar qual programa você quiser. Ó! E pra provar isso, meu povo, pra você e pra todo o Brasil, nós criamos o quadro Gil do Viglobo. Meu Deus, chocado! Vai, Guto, explica pra gente tudo! É o seguinte, eu vou falar o nome de alguns programas, e você vai encarnar o apresentador e vai mostrar todo o seu talento pro Brasil. O Gil do Viglobo, no Mais Você, apresentando um quadro de culinária típica de Pernambuco. Então, Brasil, veja aqui esse cuscuz regozijado, forte, pra lhe trazer o que? Saúde e regozijo. Como ele foi feito, ele foi com farinha de milho, regozijada, flocada, que ninguém é obrigado a nada, cozida na cuscuzera do regozijo. E olha como ele tá fofinho. Veja. Olha isso aqui, ó. Fumaçando. Nossa, tem vontade de comer. É bom fumaçando. Olha o cheiro, olha o cheiro. Pega a manteiguinha aqui, olha. E agora vamos... uma mordidinha. Agora passando por debaixo da mesa. Solta os cachorros! Solta os cachorros! Agora você vai apresentar o clipe Watermelon Sugar no TVZ, aqui no Multishow. Galera que está em casa, eu quero apresentar pra vocês aqui esse clipe, que é sucesso nas plataformas digitais. Com você, agora, o Watermelon Sugar. Hi! Doça, doça! Ai! Mas me toca! Eu vim com uma choroga! Maravilha! Eu tô muito feliz! Maravilha! 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 Obrigado.